Fala galera, beleza? A Suzuki lançou no salão de motos de Milão a nova V-Strom 1050. Sim, agora ela passa a se chamar 1050 ao invés de 1000. Ela chega com um novo design, mais potente e muito mais tecnológica. O design da nova V-Strom 1050 foi inspirado na lendária DRZ e na DR Big. O bico característico está presente e os esquemas de cores são uma homenagem aos modelos citados. Ela recebeu ainda um novo conjunto óptico retangular com farol de LED. A versão XT recebeu ainda piscas de LED e outros acessórios exclusivos. O motor de dois cilindros em V recebeu atualizações, principalmente para se adequar ao novo limite de emissões do Euro 5. Mas apesar disso, a Suzuki diz que ele está mais potente e econômico. Esse motor de 1037 cilindradas com refrigeração líquida é capaz de gerar até 106 cavalos de potência máxima. Além disso, o painel de instrumentos é novo, totalmente digital, em LCD e completo. Enfim, a Suzuki V-Strom 1050 sai nas cores preta, preta com branco, perolizada e preta com cinza metálico. Já a V-Strom 1050 XT sai em amarelo, branco, perolizado com laranja e preto. Não há previsão de chegada ao Brasil. E aí, gostou da nova V-Strom?